RKA4JL – Olá! Hoje vamos conversar sobre a concordância verbal e o uso da partícula C. Veja esta frase. Manuela vende móveis e equipamentos de escritório. Manuela é o sujeito da oração e a frase é apresentada na voz ativa. Ela vende. Mas a mesma informação poderia ser transmitida assim. Móveis e equipamentos de escritório são vendidos por Manuela. Agora, o sujeito da oração são os móveis e equipamentos de escritório. Mas os móveis e equipamentos de escritório são seres inanimados. Eles não podem se vender sozinhos. Precisam que a Manuela faça isso por eles. Por isso, a frase é apresentada na voz passiva. Eles são vendidos. Só que tem uma segunda forma de dizer isso através da voz passiva. E é uma forma muito mais sintetizada. Olha só, vendem-se móveis e equipamentos de escritório. Nem precisamos dizer quem vende ou porque vende. A frase já explica tudo. Vendem-se móveis e equipamentos de escritório. O primeiro exemplo apresenta a situação na voz passiva analítica, que se apoia em uma locução verbal com o verbo ser. São vendidas. O segundo exemplo é chamado de voz passiva sintética. E aí é que entra a tal da partícula C que nos interessa estudar hoje. Você reparou que, no primeiro exemplo, a frase começa com o sujeito móveis e equipamentos de escritório, e que, na segunda, os móveis e equipamentos vêm depois do verbo. Móveis e equipamentos de escritório são vendidos e vendem-se móveis e equipamentos de escritório. Então, a partícula passivadora C é usada quando o sujeito aparece depois do verbo. E o verbo concorda sempre com o sujeito, olha só. Vendem-se móveis e equipamentos de escritório. Afiam-se facas e helicates. Economizou-se muito dinheiro. Sabe-se que o vírus se propaga pelo ar. Reparem em outra coisa importante. Os verbos vender, afiar, economizar e saber são todos transitivos diretos. Quando é usada junto a verbos transitivos diretos ou a verbos transitivos diretos e indiretos, a palavra C marca a voz passiva sintética. Mas e se você se visse diante desta frase? Precisam-se de balconistas. Balconistas está no plural, não está? Então, o verbo com a partícula passivadora C teria que combinar com ele, certo? Mas... Será? Não parece que tem alguma coisa esquisita aí? Claro que tem! Olha só, precisar é um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto? Não, né? Precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Pede objeto indireto. É diferente de quem vende, de quem afia, de quem economiza, de quem sabe. Quem vende, vende alguma coisa. Quem afia, afia alguma coisa. A gente economiza alguma coisa. A gente sabe alguma coisa, mas a gente precisa de alguma coisa. Com os verbos transitivos indiretos, com os verbos intransitivos e com os verbos de ligação, a palavra C marca a indeterminação do sujeito. Quem é que está precisando de balconistas? Sei lá. Não sabemos quem é o sujeito da frase. Nesse caso, o verbo precisa continuar concordando com o sujeito. E como não sabemos quem é esse sujeito, a palavra C não funciona mais como uma passivadora, mas como um índice de indeterminação do sujeito. Nesse tipo de oração, o verbo sempre vai aparecer na terceira pessoa do singular. Precisa-se de balconistas. Acreditava-se no que eles diziam. Dorme-se muito mal nesse calor. Então, vamos lá. A palavra C não exerce uma função sintática na oração. Ela serve para duas coisas, muitas mais, mas nesta nossa aula nós estamos falando destas duas coisas. 1. Marcar a voz passiva sintética. E 2. Marcar o índice de indeterminação de um sujeito. Quando a palavra C está associada a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto, ela atua como partícula apassivadora. Quando ela está associada a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo ou a um verbo de ligação, ela representa um índice de indeterminação do sujeito. Ficou fácil? Olha, nessas horas, para a gente saber se entendeu tudo mesmo, só experimentando. Veja esta frase aqui. Construiu-se novos hospitais ou construíram-se novos hospitais? Construiu-se? Construíram-se? Sei lá. Ficou em dúvida? Então, siga esta superdica. Quando bater aquela desesperança do tipo, ai meu Deus, qual é a forma certa? Você pode passar a frase para a voz passiva analítica, que essa construção vai te ajudar a encontrar a solução. Vamos passar essa frase, que aparece na voz passiva sintética, para a voz passiva analítica. Agora, novos hospitais foram construídos no estado, foram, novos hospitais foram construídos. Se foram construídos, então, construíram-se novos hospitais no estado. Não é legal? Um truquezinho de raciocínio e a resposta salta diante de nós. Veja agora esta outra. Dá para passar essa frase para a voz passiva analítica? Nem, não é? A palavra se aí é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito, certo? Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo combina com quem? Com o sujeito indeterminado. E combina como? Na terceira pessoa do singular. Portanto, continua-se a esperar que os recursos apareçam. Agora, eu acho que ficou fácil, não é? Para encerrar, vamos lá. A palavra se, quando está associada a verbo transitivo direto e a verbo transitivo direto e indireto, é partícula apassivadora e o verbo combina com o sujeito. Quando está associada a verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação, ela é índice de indeterminação do sujeito e o verbo aparece na terceira pessoa do singular. Claro, claríssimo? Espero que sim. Olha, e eu espero também que você tenha gostado bastante dessa aula e que use a partícula C corretamente daqui para frente. Um abraço e a gente se vê por aí. Até mais!